O Asphodel Meadows. Ai, nossa, esqueci. Esqueci que a lava quente, que machuca. Ah, lugarzinho. Só redes pra gostar disso aqui. Certo. Como é que é mesmo? Aí sim. Não deixa se mexer aqui. Ow. Tomei 10 de dano. Dano gratuito. Aquele cara lá, safado. Gemstones. Certo. Não tem nada? Não. Ah, restaurar a vida, né? Sempre bom. Restaurar a vida. Não posso restaurar mais vida. Não. Sold out. A gente pode pegar uma chave, a gente pode pegar um mel. Deixa eu pegar um mel. Vamos sair daqui. Sai da lava! Ah, o bicho explode e dá dúzia de dano. Cacilda. Olha aí. Não! Ah, desgraça. Desgraça. É muito bicho jogando. Jogando essas merda pra tudo que é lado. Olha. Morre. Vem. Vem pra cá. Olha ali. Eu acho que tá esperto demais. Dinheirinho. Isso daqui eu vim. Vamo aqui. Ah, posso comprar um Big Mac e um Power Up. Vamo no Big Mac. Não, o que que eu fiz? Cortei, botei errado. Isso aí. A fã e associa da Flegathon. Significa nada a ferramenta Cheron. Que viaja todas as watersas do underworld. Beando os mortos. Os mortos. E todas as suas finarias. Ok. O que que passa? Eu gosto das finarias dos mortos. Ah, vamo dar um melzinho pra ele quem sabe. Pra ver se anima um pouco. A situação. Caron. Você tem sido uma vista tão reassurante. Eu pensei que eu ia oferecer um token da minha gratidão. Pera, você não tem que me dar algo em retorno. É um dono. Mas você está insistindo, não é? É um dono. 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 É alguma coisa que deve ser bom. Vamo ter que lutar por isso. Ah, muito bicho de essas merda. Sai, irmão. Sai, toma. Vamos lá. Vamos ali. O cara é uma máquina do dash. Esses bichos estão muito perigosos. Não dá pra dar mole. Ah! O que é isso? Não! Meu Deus! Vai dizer que tem um... Um spawn dessas merda. É isso aqui, ó. Não tem espaço pra lutar, quase. Olha aí. Essa marca, quase como um batwing. Em nome de Hades, Olympus. Eu aceito essa mensagem. Eu aceito ali a... As botas da velocidade. Ei, boss. Te encontrei. Bom. Hermes, no seu serviço. Um prazer. Você é o torco de Olympus. Normalmente eu não seria misturado. Mas para você, eu vou fazer uma excepção. Agora, vamos lá. Nós dois temos lugares para estar. Ganhei um boostzinho de movimento speed depois do dash. Os caras me devolvem a... O cast. Mais rápido. E o cast é mais rápido. Eu não uso o cast. O cast é um saco. Como isso aqui. Ah, eu ganho. Nossa. Isso sim. Aí sim. Aí eu sou o flash. Fala aí tio. As coisas não dão nada. Olha ali. Controlar o boneco para não cair na lava agora é que vai ser o desafio. Eu posso pegar aquilo ali, que se não me engano é vida. Ou posso pegar aqui o bônus da Afrodite. Vou pegar o bônus da Afrodite. Não é bom. Quem perde a espina lá fora. Lá! Não. O que? Morreu. Infirvios. Cê é louco? Oh, não. Ow! Não, é mole, não. Não, tem mais ovo no inferno, amigo. Ai, 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 ai. Sai, vazei, vazei. Só te vazei. Vem. O especial. A call. Como é que eu vou infringir o wiki? Eu preciso de algo que infrinja o wiki. Triste é eu não usar o especial com frequência, né? É. É. É, vamos pegar isso aqui mesmo. Pô, Afrodite, eu esperava mais de ti, cara. Mas foi melhor. Vem, vem, só vem. Não. Caralho. Isso aqui é muita apelação. Olha aí. Ah, mas a minha lança, ela... Ah, a minha lança, ela destrói as politas. Esse cara morre, né? Esse cara morre, né? Boa. Ivanka! Martelo Thor. Tem que aproveitar minha... velocidade. E aqui, o que é? Certamente nós vamos precisar de uma vidinha. Ou não? Vamos sim. Já comi dois Big Mac nessa run. Vamos pegar isso aqui, quem sabe? Tá bom. Olha que interessante. Acho que eu quero. Estas outras coisas não usam muito. Vamos aqui. A proteção divina. É isso que eu peço. É boss, hein? Boss. E não é sangue dessa vez, é um diamante. Hum, hello? Que? Learn me in bone hydra. Bone hydra? É isso, hein? Eu consigo... Não, não quero tomar isso não. Eu consigo... Ah, eu tiro essas merda aí. Mas eles me fazem a volta. Olha ali, o bicho tá preso. Esse que é o problema dele. Ele tá preso. Coitado. O que agora? Agora ele vai... Agora ele vai... Vai ferrar com nós. Tira... Não, não faz isso não, amigo. Ai, não posso ficar porque... Caramba. Ainda bem que aquele bagulhinho ali me protege. Mas essa onda não. Pelo ali, não tem como não, amigo. Ah, ele não toma. Acerta. Opa, ficou brabo. Eu não consigo lidar com tudo isso aqui não. Eu tenho que fugir quando ele faz isso aí. É só o que... É só o que me resta é fugir. Au! Ferrou. 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 Nossa senhora. Meu Deus. Agora vai ferrar muito. Ah, meu Deus. Eu tenho que tirar um pelo menos. Tem zumbi. O que é isso, jogo? Tá trolando agora já. Não vai ter como não. Olha ali. Não consigo. Isso que eu peguei resistência de dano contra essas trevas, mas tá foda. Olha ali. Olha ali. Esse cara não morreu ainda. E vai me matar, naturalmente. Eu preciso ficar mais forte, eu acho. Pra enfrentar essa galera aqui. Vai morrer agora, né? Acerta? Por que que não acerta? Não. Que tomar. O que? Como é que ele acertou ali? Que roubo. Ah, o jogo apelou, hein. Eu vou pegar aquela Hydra. É, é verdade. Apelou, hein, Hades. O que são aquiles? O que são aquiles? Onde foi a Hypnose? Ah, dificuldade. Ué? Onde foi o Aquiles? Não vai abrir. Não vai sair daqui, eu disse. Que cachorro? Como você está se sentindo, garoto? Estou com bem recentemente? Todos os três mouths estão felizes e felizes? Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Cada um dos mais terrível, o Serpris Inferno, o Serpris Inferno, responde afirmativamente. Um depois do outro. Um depois do outro. Um para me assentar o primeiro-doubting Prince. Valeu, velho. Onde vai sair daqui? Onde vai sair daqui? É? É. O que você está esperando? Você parece que se tornou mais forte desde quando nós finalmente interagimos, filho. O seu mirror bedroom pode parecer ser a causa, mas então, claro, a real causa é você. A sua fé em mim significa muito, Nyx. Obrigado. Eu quero ir se sentar. Vamos ver que o espelho vem para nós. A graciar? Nada. Eu preciso de cinco chaves. Você vai focar na chave agora. O que é uma boa palavra? Não acredito que eu possa falar com você para lutar de volta esta vez? Não há chance, filho. Eu tenho que pagar para lutar, não para lutar. Agora dê-la para mim. Ok. Que porra desse chave. Ah, eu tenho isso aqui. Ok. Ok. bom. Agora sim. Aqueles itens temporários do Charon vão durar bem mais, vão durar praticamente o dobro. A増ou por quatro encontros. Mais eu também não uso, né? Aqui é o dano por trás e aqui é vinte e cinco de vida. Vamos deixar assim por enquanto. Tem que destravar aqui, talvez apareçam duas... quer dizer, tem que aparecer duas armas a mais ali. Boa! Você é seu pai cruel, Hades. Ele é meu irmão antigo. Você sabe disso? Não exatamente do tipo expressivo, mas nunca foi. Nós nunca vimos o olho para as coisas. Especial cast dash. Pega o dash. Aqui é o alto tecido. Aqui é o alto tecido. Opa! Eu vou te dar errado! Pisa ali, pisa. Merda. Gemas e darkness, gemas por enquanto. This guy is more than happy. Gemstones. What do you got? Oh. 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 Vai mudar o ataque? Não sei, vamos tentar isso aqui. O especial é aqui. A moral é que é bem melhor de jogar no analógico. Senão o boneco fica limitado a oito direções. O cara não consegue mirar direito. Jogando no analógico. Temos ali o bridente de Poseidon, o sorvete de uva do fulaninho lá que eu esqueci o nome. Vamos lá, lads. Vamos lá. Isso é o que você recebe. Às vezes eu tenho que perguntar o que está acontecendo na sua cabeça. Eu sei que você me ouve e os outros, mas é tão escuro lá embaixo que eu não te ouço. se fosse um pouquinho diferente. Beleza, Dionísio. O cast, o cast. Não uso o cast, não tenho usado o call, o call deixa o cara de ressac, mas sabe o que que é ressac, e aqui eu ganho um Nectarzinho. Ah, e sempre que eu pegar um Nectar eu vou ganhar 25 de vida, pô isso aqui é bom, hein. Olha ali, o cara é muito forte. É isso. Não. Dá um especial. O problema especial que demora muito. Eu erro ainda. Dá dano, ele dá um dano bom. Mas é lento. É só bom pra usar de longe. Chavita. Destrói, destrói rápido. Não. Poder. Poderes. Hum. Não é esse aqui. Não. Não é esse aqui. Não. Não é esse aqui. Ah, é de grátis assim? Poder do Olympus. Ah, isso aqui ele... Melhora o poder que eu já tenho. Tidal Dash vai pro level 2, mais dano. Tchau. O pessoal tá falando. Um lugar de calma e respira. Onde, talvez, inimaginável no mundo. Ocasionalmente, é de ser encontrado. Na verdade. E não em um momento de tempo. Ok. Então a gente precisa de mais chaves. Vem, vem, vem Não Ah, eles não param mesmo Eu posso até dar o meu Posso dar o dash, mas não adianta Eles não param Não, para A gift 15% de chance dos inimigos Droparem vida No próximo boom vai ser Uma raridade Mas dano por três encontros Não é nada útil esse negócio Todo aí Eu tenho bons Ah não, isso aqui não é Devolve Não é que é o boom É aqui A gente pode passar no Keron Ou a gente pode pegar mais um poderzinho De brinde Vamos meter o lightning strike Nos ataques É verdade Vamos meter o lightning strike Is my hair sticking up? I'm here Meg Meg Oh, there you are Just as I was beginning to think It's been too long since last I killed you, Zag Admit it, Meg You can't stop thinking about me A Meg é apaixonada por mim Ela tá sempre ali esperando Onde eu passo Ela já tá lá E vem dizer que é coincidência Não Au Que mal Ela me meteu o combo ali agora Safado Não dá pra Não dá pra Subestimar a Meg Que ela dá dano Eu consigo parar com a minha super lança Tu morre Esse morre Não Nossa, isso dá dano demais Nossa, eu não posso competir de perto não Isso aqui É Você está solicitando Senão Ela me acerta Ela dá um jeito de me acertar O que é isso, Maggie? Nossa, ela dá um jeito Passa aí também, Maggie Quarenta geminhas Vendeu os poderes? Não, eu não vou vender os poderes Gostei dos meus poderes Uma vez com poderes adquiridos O cara não consegue mais viver sem Agora estamos chegando em algum lugar Asfodal Bom pessoal, vou parar por aqui esse vídeo No próximo continuamos Espero que tenham curtido E se curtiu Deixa o gostezinho esperto aquele Manda para os amigos E até a próxima Valeu, falou Tchau 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 Tchau